Olá, tudo bem turminha? Com vocês? No histórico anterior eu fiz uma brincadeira referente à fala do Paulo Gustavo que fazia uma pergunta se podia passar rímel e extensão. Gente, não pode, tá? Foi só uma brincadeira. Eu me neguei a responder, mas estou aqui dizendo, não, não pode. Sou micro-agumentadora, design de olhar, design de sobrancelho e design de unha. Pra você que nessa pandemia aqui não tá podendo usar muita maquiagem por conta da máscara, uma ótima opção são as extensões de cílios e a micro-agumentação. Vai dar um destaque no seu olhar e a sua sobrancelha vai ficar perfeita. Ultimamente eu tenho trabalhado bastante com o volume brasileiro, mas também trabalho com o volume russo, o fio a fio e o híbrido, que é a junção de duas técnicas e uma só. Hoje eu precisei ir pra São Paulo numa consulta que eu tinha médica, aproveitei e atendi duas clientes que estavam lá. E elas amaram o resultado. Então, pra você que tem curiosidade de saber qual o resultado, como é que fica, olha aqui as nossas fotos, tá bom? Aí, deu tempo de dar uma olhadinha, ver os trabalhos, ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta? Meninas, fique à vontade, pode estar perguntando, tá? Não fique limitado somente aos cílios ou à sobrancelha. Qualquer procedimento que é efetuado no Simetria e Beleza, se você tiver alguma dúvida, pode estar perguntando através aqui, se você quer mais um canal, que vocês têm acesso pra poder sanar qualquer dúvida ou questionamento que vocês tiverem, ter o prazer de responder vocês, tá bom? Então, fique na liberdade de perguntar. E outra coisa, caso você queira algum assunto, que eu possa estar aqui esclarecendo uma resposta rápida, um bate-papo rapidinho através do Stories, pode fazer a pergunta que eu terei o prazer de responder. E se porventura você não for inscrita no meu canal, por favor, vai lá, dá uma ajuda, se inscreva, Miriam Pires, oficial no YouTube, siga minhas redes sociais no Instagram, Facebook também, é o mesmo nome, dá uma curtida lá, uma inscrita no canal, dá uma ajuda aí, que eu vou agradecer. Lá tem um tutorial de maquiagem, tem, eu falo um pouco de tudo, um pouquinho, de depressão, de ansiedade, algo que eu passei pela minha vida, alguns problemas de saúde que eu tive, compartilhei com quem, com meus seguidores lá do canal. E se você tiver alguma sugestão, toma aberta aí, se você quer alguma maquiagem específica, ou quer mesmo procedimento, como é feito uma extensão de cílios, uma micro-alimentação, dá pra eu fazer assim e postar lá no canal, tá bom? Então, boa noite e até!